Música Gente, quando eu era criança, minha mãe lia muito pra mim literatura de cordel, né? Chamado romance. No interior nós chamávamos de romance lá no sertão. Nossa diversão era isso, era nas noites de lua clara, não tinha energia elétrica, né? Nós saímos só na noite de lua clara, íamos pra casa dos vizinhos, a uma certa distância, um quilômetro, às vezes mais, e a diversão era essa, né? Era recitar e ouvir romance de cordéis. Eu lembro muito disso e eu vou aqui trazer no nosso canal, de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, um cordel desses. Eu lembro que a minha mãe lia muito a história da princesa da pedra fina. Minha mãe era uma... Olha o som do galo aí, que beleza, né? Pra dar aqui o nosso clima. Minha mãe era uma leitura de romance aclamada lá na região, no nosso lugarzinho. E ela era chamada pra ler, pra recitar. Ela recitava realmente muito bem aqueles cordéis, aqueles romances. Eu vou aqui trazer essa obra de Leandro Gomes de Barros. O proprietário desta obra é José Bernardo. José Bernardo da Silva, viu o galo cantando aqui? O proprietário é José Bernardo da Silva. A história da princesa da pedra fina, a obra de Leandro Gomes de Barros. E diz mais ou menos assim. No reino da pedra fina, viu uma princesa... Deixa eu ligar o cantar. No reino da pedra fina, viu uma princesa, misteriosa e encantada, uma obra da natureza. Com ela, duas irmãs que eram a flor da beleza. Naquela linda princesa, só era em quem se falava. Nesse lugar também tinha um pobre que trabalhava, com três filhos no roçado. Com isso, se sustentava. Chamava-se os três meninos, João Antônio e José. José que era o caçula do tamanho do bebê. A sua mãe lhe estimava. Nunca lhe deu um cafuné. Disse o marido à mulher. Vou trabalhar no roçado. Os meninos também vão, pra ajudar-me do outro lado. Você cá, mate um franguinho e apronte o leve guisado. Estando o velho cansado com os filhos a trabalhar, às duas horas da tarde, diz ele. Vou descansar. Meus filhos, tenham paciência. Não tarda a mamãe chegar. Pegou Antônio a brincar, fazendo riscos no chão, dizendo, estou com vontade de comer muito feijão, misturadinho com breto, acho melhor do que pão. Aí respondeu João. Eu desejava comer muita banana com casca, até a barriga encher. Ambos mandaram José dar também seu parecer. De modo misterioso, respondeu o casuzinha. O que tem no pensamento, nenhum dos dois adivinha. Então será um segredo? Ou do rei, ou da rainha? Disse José. Eu descubro. Creio que não me incrimina. Não é pra mim nem vocês. É pra quem Deus determina. Eu queria ver as pernas das moças da pedra fina. Ó atrevido menino, respondeu o pai deitado. E levantou-se dizendo, cachorro bruto safado. Não respeitas as princesas? Queres morrer enforcado? Levantou-se o velho irado, dizendo por este jeito. Você ainda achar pouco os males que tem me feito? Assim nós todos iremos sofrer pelo teu respeito. Aí deu umas lapadas no seu caçula Zezinho. Isso foi chegando a velha que já vinha no caminho. Meu velho, pra que fez isso? Pra que deu no bichinho? Porque foi muito atrevido, minha velha ombelina. Ele buliu com as pessoas tão altas que nos domina. Desejando ver as pernas das moças da pedra fina. Aí a velha Zangos começou logo a chorar. Vamos pra casa, meu filho. Pro seu pai não lidar. Ainda a princesa sabendo, não lhe manda degolar. José sempre se lembrava do que o pai tinha feito. Dizendo que a família sofria por seu respeito. Saiu vagando no mundo, o qual por Deus foi aceito. Esse inocente menino saiu, só levou um pão. Não tinha um vintei no bolso. Só quis do pai, o perdão. Da sua cara, mãezinha, a sua santa benção. A mãe partida de pena, abençoou o menino. Vendo o filho tão pequeno, sair como um peregrino. Rogo a Deus como um bom pai, que vele por seu destino. O casuzinho era novo, porém era destemido. Já fazia mais de um mês que ele tinha saído. Chegou na beira de um rio, medonho, desconhecido. Ficou com bastante medo ao atravessar do rio. Só ouvia urros de feras no pé de um monte sombrio. Porém tinha pouca água, por ser tempo de estio. Ele atravessou o rio. Quando em terra seca pisou, sentiu que estava com sede. Água do chapéu tirou. No chapéu veio uma pedra, que muito lhe admirou. Era um brilhante encantado, mas ele não conhecia. Julgando não ter valor, pouca importância fazia. Depois guardou no bolso e pensou do que faria. Saiu por ali afora, quando foi no outro dia. Entrou num grande reinado, que ele não conhecia. Sem ter um vintém no bolso. Tomou uma hospedaria. O rapaz aperreado, já vendo a hora sofrer, tirou a pedra do bolso. Começou a oferecer, dizendo. Quem quer comprar? Eu tenho para vender. José muito aperreado, sem jeito com o que passar. Deu a pedra a um lojista, perguntando. Quer comprar? Respondeu. É um brilhante, e eu não posso pagar. Em todo este reinado, lhe respondeu o caixeiro. O senhor vá procurando até pelo estrangeiro. Para comprar esta pedra, bem poucos terão dinheiro. Diz também o lojista. Esta joia é um primor. Só quem a pode comprar é o nosso imperador. Só ele terá dinheiro com que pague o seu valor. O rapaz saiu para a rua, com a tal pedra na mão. Assim que o rei a viu, ficou com tanta ambição. Mandou chamar o rapaz, comprou-a por um milhão. Deu-lhe mais um palácio, posto de capitão, pelo seu merecimento. Todos lhes davam atenção. Era um estrangeiro nobre, filho de outra nação. Na corte tinha um barbeiro, que no reinado vivia. Também era conheceleiro, em tudo se intrometia. Disse logo a todo mundo que a pedra o rei possuía. O rei mandou colocar a pedra em sua coroa, como era um brilhante de uma espécie muito boa. Servia de ornamento para sua nobre pessoa. O barbeiro, quando viu, disse muito admirado. Isso só ficava bem, tendo outra em cada lado. Tendo mais uma na frente, fica o rei mais respeitado. Lhe disse o imperador. Aonde eu vou encontrar esta outra pedra? Uma pedra como esta? É asneira procurar. O moço que a vendeu, é quem pode lhe arranjar. Disse o barbeiro. Rei senhor mande chamar, ele não dirá que tem. Lhe mostra pena de morte. Veja se a pedra não vem. Pois ele não há de tê-la. Só o rei senhor, mais ninguém. Sim senhor, está muito bem. Mandou logo procurar. Dali saiu o barbeiro, vê se podia encontrar. Quando encontrou, foi dizendo. Rei senhor mandou lhe chamar. Veio o moço e o barbeiro para a presença do rei. Lhe disse o imperador. Sabes para que te chamei? Porque precisou outra pedra igual a que te comprei. Disse o rapaz ao rei. Outra não posso arranjar. Ainda eu tenho dinheiro, não tem aonde comprar. Eu achei esta no rio. Porém, sem nunca esperar. O senhor vá ver a pedra, me traga sem porfia. Exige o que quiser. Não regatei a quantia. Porém, chegando sem ela, vai morrer no mesmo dia. Saiu José muito triste, pensando de qual maneira poderia se livrar dessa cena traiçoeira. Foi sair do mesmo rio onde achou a primeira. Foi pelo mesmo lugar onde tinha passado. Seguiu pelo rio adentro, procurando com cuidado uma pedra que igualhasse a que ficou no reinado. Ele já estava cansado de ir por ali procurar, bebeu água sem ter seito, nada de poder encontrar. Desencanado da vida, pegou sozinho a falar. Dizia ele consigo. Eu sei que vou morrer. Essa pedra que procuro é impossível obter. Me acabo aqui afogado. Não dou gosto do rei me ver. José pegou a ouvir uma coisa que estrondava. Chegando ao pé da serra, ainda mais intimidava. De repente, viu um fogo que perto dele brilhava. De repente, aquele fogo transformou-se num leão. Brigando com a serpente, truando que só truvão. Saía fogo dos dentes de faiscar pelo chão. José nem pôde falar. Vendo aquela tempestade, o leão falou pra ele, pedindo por caridade. Mate-me esta serpente que te dou a felicidade. Respondeu sem ter maldade a serpente. Criatura, matas o leão que dou-te o que andas à procura. Depois te farei feliz que sou uma virgem pura. Ele atirou no leão, aquela fera valente, com um tiro bem certeiro. Morreu instantaneamente. Morto que fosse o leão, desencantava a serpente. Era uma moça encantada, uma excelente menina. A origem do encanto foi para cumprir a sina. Era essa a tal princesa do reino da pedra fina. Ele com ela abismou-se somente pela beleza. Perguntou-lhe, quem sois vós? Disse ela, a princesa do reino da pedra fina. Que venho em tua defesa. Dali saiu a princesa com José acompanhado. Desceram de rio abaixo, ambos juntos conversando, ao lugar que ele procurava. Ela parou-lhe falando. Se o teu ferro está cortando, anda cá, vem me ferir. Corta este dedo ao meio. Mas ele não quis ouvir. Disse ela, corta logo, que o sangue vem te servir. José sem querer cortar, julgando-se uma asneira. Mas quando cortou-lhe o dedo, corri o sangue em biqueira. Do sangue saíram três pedras do formato da primeira. Disse a ele, está aí o que você procurava. Esteve aqui há pouco, procurando, e não achava. Porque estava brigando, e o leão me arranhava. Daí foram para casa, que o rei tinha lhe dado, e em companhia dela, porém muito embelezado pela sua formosura, esqueceu-se do mandato. Passando mais alguns dias, a princesa lhe falava, José, vai levar a pedra? O rei, há tempo que esperava. José respondeu a ela, Eu disse, nem me lembrava. E aí pegou a pedra, foi levar ao rei senhor, que gratificou a ele, com dois tantos do valor. E lhe fez mais um presente, de um título superior. O rei disse assim a ele, Quando entregou o dinheiro, Como te considero, ainda mais que um conselheiro, Vou mandar te fazer a barba, pelo meu próprio barbeiro. No palácio de José, quando o barbeiro chegou, Entrou respeitosamente, dizendo, cumprimentou, Vim fazer a vossa barba, que o monarca mandou. Estava fazendo a barba, quando a princesa sorriu. O barbeiro admirou-se da formosura que viu. Assim que findou a barba, no mesmo instante saiu. Quando chegou ao salão, foi dizendo, Rei senhor, agora vi uma moça, mais linda que uma flor, Na casa do coronel. Para mim tem todo o valor. Rei meu senhor, se apronte, não perca esta ocasião. Vá no palácio dele, e preste bem atenção. Pois a moça que vir lá, faz render o coração. O rei mandou vir um carro, e perguntou, como é? Você me diz essas coisas, porém eu não tenho fé. À tarde vou passear onde morava José. Passando o carro por baixo, avistou logo a princesa, De bruçada na janela, em traje de camponesa. Deu um ataque, caiu quando viu a boniteza. Aí pegaram o rei, pensando que ele morria, Deram-lhe medicamentos, porém ele não bebia. Levaram ele para a corte, foi tornar no outro dia. No outro dia o barbeiro foi ao rei aconselhar, Dizendo, não desanime, eu tenho jeito para dar. Tenha mais perseverança, que o senhor venha gozar. Disse o barbeiro ao rei, O moço, seu coronel, talvez com essa invenção, Nos caia a sopa no mel. Mande ele ao rei, nada, as laranjas de babel. Diga que a sua esposa desejou muito comer, Uma laranja de lá, para o título não perder. Está grávida há seis meses, vive em tempo de morrer. O rei tomou o conselho, mandou logo o chamar, Por esse mesmo barbeiro que o recado foi dar. Disse a José, apareça, que o rei quer lhe falar. Uma laranja mimosa, quero que vá me buscar, No reino das laranjeiras, para com dez dias chegar. Se não fizer o que digo, eu o mando decolar. O pobre, banhado em pranto, chorando em casa, chegou. A princesa, comovida, depressa, lhe perguntou. O que foi isso, José? Foi o rei que me mandou. O rei disse que eu fosse uma laranja buscar no reino da laranjeira. Como é que eu posso acertar? Se não chegar com três dias, ele manda me matar. Não tenha medo, José. Descansa para jantar. Enquanto eu existir, algum remédio eu hei de dar. Vou te arranjar um cavalo, que possa tu viajar. Pegou ela a ensinar como devia fazer, dizendo, Pelas três horas, você irá receber de um moleque um cavalo, que vem lhe oferecer. Ele compreendeu tudo, foi para o ponto esperar. Como pouco viu um moleque e um cavalo saltar, muito gordo, bem selado, capaz de um homem montar. Dizendo, quem quer comprar por cinco contos de réis um cavalo muito gordo, calçado de mão e pés? Disse José. Compro eu. Tu pede cinco? Eu te dou dez. Ele pagou ao moleque aquela grande quantia, porém todo o privilégio que o cavalo possuía. O mesmo estava riado da forma que ele queria. A princesa chamou ele, tornou-a a recomendar. Daqui lá, só são mil léguas. Não há horas de chegar. Porém, este teu cavalo não é preciso açoitar. Basta que de hora em hora você dê-lhe uma lapada. Corra, siga toda a pressa, não se importe com nada. Porém, quando chegar lá, encontra a porta fechada. Fique ali bem escondido, pra ninguém o perseguir. Quando bater meia-noite, o portão há de se abrir. Entre sem fazer zoada, para ninguém o vir. Dentro tem leões e lobos, urso, camelo, urrando, cobra, serpente, assanhadas, leão, leua, rosnando, pantera e porco do mato sobre as laranjas avançando. Não se importe com nada, porque assim determina. Quando eu entrar, vá chamando. Ó laranja tangerina, me acompanhe a um chamado do reino da pedra fina. Não é preciso saber quanto o cavalo corria, nem uma ave rapina a favor da ventania. Basta dizer que tirava umas cem léguas por dia. José, que vinha contente com a laranja na mão, entregou ela à princesa. Ela prestou atenção. Disse José, veja bem, a laranja é esta ou não? Disse ela, vou te mostrar o poder da natureza. Pegou, partiu a laranja em cima de uma mesa. Saiu de dentro uma moça mais linda que a princesa. Disse a princesa José, esta é a minha irmã, que um leão carregou um dia pela manhã. Depois juntou as bandas e a laranja ficou sã. Chamava-se ela romana, o corpo um pouco delgado, olhos pretos muito vivos, nariz bastante afilado, dentes alvos, boca linda, rosto bem feito e corado. Elas ficaram falando em tudo que se passou, que o rei queria a laranja, como de fato chegou, José foi levar no dia que o tempo completou. O rei ficou satisfeito, ele deu muito dinheiro, deu-lhe mais uma medalha com honra de brigadeiro, depois tirou-lhe também para ser seu conselheiro. José foi com o barbeiro, esse voltou na carreira, dizendo ao rei, vi agora outra moça verdadeira, lá na casa de José, mais linda que a primeira. Disse o barbeiro ao rei, todas elas são donzelas, eu nunca vi neste mundo duas figuras tão belas. Rei, meu senhor, faça tudo para gozar todas elas. Ainda temos um jeito, rei senhor. Rei, senhor, mande chamar o José para ir ao reinado das Limeiras de Tupá. Ele indo a essa viagem, nunca mais há de voltar. José partiu para a corte, fingindo ter paciência, para acudir o chamado, que vinha com muita urgência, cumprimentou os vassalos cheios de benevolência. Disse o monarca, José, esta vez é a terceira para buscar meu lima no reinado de Limeira, já que tiveste coragem de voltar da Laranjeira. Disse a princesa, José, eu hei de lhe proteger. Preste bem atenção, repare o que vou dizer. Ensinou tudo a José como ele devia fazer. Saiu ele a toda pressa, correndo por uma estrada, saiu de casa ao meio-dia, foi chegar de madrugada, achou o portão fechado e esperou para ir à entrada. Chegou, ouviu um sussurro de muitos bichos que havia, ele morrendo de medo, porém não se remexia, até o próprio cavalo de medo também tremia. Quando batia seis horas e o portão se abrindo, ele entrou e foi vendo, feras de dente rangindo. Debaixo da tal Limeira tinha um leão dormindo. Ele entrou e foi chamando pela lima camponesa, eu venho aqui te buscar, obrigando a natureza, precise que não me faltes ao chamado da princesa. José agarrou a lima com uma mão, segurou, as feras partiram em cima, porém José se livrou. Quando ia chegando perto, aí o portão se fechou. Como ele correu com medo, não podia ter demora. Chegando, entregou a lima na mão da sua senhora, disse ela, eu quero ver o que vão inventar agora. No reino, tinha uma do reino das laranjeiras, depois chegou a caçula, no reino das Limeiras, era a caçula a mais linda que as duas primeiras. A lima ficou partida, ela com jeito fechou. Não tinha nenhum defeito, a José, ela entregou. Depois que findou o prazo, foi que José a levou. O rei recebeu a lima, foi tratando de pagar, deu tanto dinheiro a ele que não tinha onde levar. O barbeiro foi com ele para seu cabelo cortar. Chegou junto com José, o barbeiro conhecido, quando viu as três princesas, foi correndo esbaforido e sem poder dizer nada do que tinha acontecido. Disse ele, rei senhor, eu lhe digo com franqueza, fui à casa de José e lá vi outra princesa, que é aquela só sendo feita pela mão da natureza. Para rei senhor goza a elas, outro conselho vou dar. Mande José no inferno, dizendo que precisou de saber a notícia certa do final do seu avô. Rei meu senhor, mande logo fazer um grande alçapão, dizendo, é este o caminho, vai para o debaixo do chão. Quando entra, fecha a porta, morrerá sem remissão. Mandaram chamar José, ele depressa chegou. Quero que vá ao inferno, o monarca assim falou. Para levar um ofício ao final do meu avô, traga a notícia de lá e volte para me dizer. Isto que eu estou lhe dizendo, o senhor tem que fazer. Volta José, só o santo, na certeza que agora vai morrer. A princesa disse a ele, o rei faça o que quiser. Eles agora vão ver a força de uma mulher. Ninguém judia contigo enquanto a tua vida tiver. Leva estas duas pedras ocultas na tua mão. Elas num lugar escuro te servem de lampião. Lá tu fazes um discurso na porta do alçapão. Nesta hora por ali, tudo fica admirado. Afluxa as pedras da mão e dá-se um pulo de lado. O fogo que sai das pedras deixa tudo encandeado. José compreendeu tudo, aprontou-se para sair. Quando o rei deu um ofício, pegou ele a discutir. Pulou dentro, saiu fora, sem ninguém o pressentir. Todos disseram àquele, nunca mais a lhe voltar. Que só do pulo que deu, viu-se o fogo brilhar. A labareda do inferno na porta veio encontrar. José, no mesmo momento, para sua casa voltou. Chegando mais que depressa, em um quarto se trancou. A mulher pegou a roupa do fumeiro e desprezou. Todo dia ela queimava muito enxofre no fumeiro. Porém, sempre as escondidas, fazia muito ligeiro. Assim foi continuando, completou um ano inteiro. José, como quem está preso, seu cabelo não cortava, não lavava nem os pés, nem a mão, as unhas, nunca parava. Um banho nunca tomou, nem nunca se barbeava. Vou dizer o que fazia o rei com o seu barbeiro, que montava no seu carro. Na roupa só tinha cheiro. Iam visitar as moças, mas só chegavam no terreiro. No palácio de José, quando o rei ali saltava, a princesa na janela, mas nem o cumprimentava. Se o rei subia a calçada, o palácio se fechava. O rei andava de novo, começava a rodear, ela deixava a janela, procurava outro lugar. A dispôs se desenganou e não quis mais passear. Vamos tratar de José. De qual forma se arranjou? Disse as três princesas a ele. Eu vou arranjar um jeito para o barbeiro passar pelo que você passou. Quis a princesa vingar-te que o barbeiro fazia. Escreveu sua resposta com grande aristocracia, com letras feias e gregas, que só o diabo sabia. Dizendo, meu caro neto, eu aqui estou sossegado. Fiquei ciente de tudo que me foi participado. Pelo mesmo portador lhe comunico o passado. Eu aqui sou um guerreiro, não me sujeito a ninguém. Mande sem falta o barbeiro que agora aqui não tem, para cortar o meu cabelo e a minha barba também. Vinha na carta dizendo, as tuas ordens estou. Manda cá o teu barbeiro, bem sabes que lá não vou. Aceita mil saudações do final do teu avô. Aí José se vestiu com a roupa defumada, fedendo muita enxofre. A espada enferrujada, com os cabelos de monja, a barba tanta assanhada. Botou a carta no bolso, no mesmo instante levou. Antes de chegar na corte, ele uma praça encontrou. Sendo ele um general e o praça não se importou. Ele repeliu o praça com muita benevolência. Dizendo, sou general, conheço a jurisprudência. Vá mudar de roupa nova, vá me fazer continência. José entrou no palácio, foi logo avistando o rei. Que de longe perguntou-lhe, quem és que até me espantei? Sou general da carta, que do inferno cheguei. Ontem cheguei de viagem, seu avô mandou um ofício. Receba, está ele aqui. Pra trazer fiz um sacrifício. Eu não fui mal na viagem, porque lá vi um patrício. Quando o rei leu o ofício pelo assunto primeiro, logo viu que seu avô mandou chamar o barbeiro. Disse o rei, vá se aprontar, vai ir no mesmo roteiro. É pra seguir amanhã, não deixe mais demorar. Meu avô manda chamar, eu não posso negar. É pra fazer-lhe a barba e seu cabelo cortar. Disse o barbeiro, sigo já, como o general seguiu. Fez também o seu discurso, quando o alçapão se abriu. Ele na vale tesoura, no grande abismo caiu. Ele morreu de repente, daquela morte fatal. Ficou José descansado de quem lhe fez tanto mal. Depois morreu sempre o rei e ficou o general. José, que era o rei de toda aquela nação, a princesa disse a ele. Teu pai está na prisão. Tua mãe também está presa, junto com os teus irmãos. Por isso é bom sair cedo. Vai para aquele lugar. Espera pelo teu povo que ele tem que passar. E os toma dos soldados que quero com eles falar. José foi para o ponto. Como um pouco avistou seu pai, sua mãe e seus irmãos, dando suspiros. E ai, disse eles às praças, este povo daqui para adiante não vai. Os soldados responderam. Vão todos aí processados, levando a juiz para ser interrogado. Respondeu José com raiva. Dê meia volta, soldado. José levou todos eles e entregou a princesa. Ela foi e cortou-lhe as cordas. Sentou-se numa marquesa. Ficaram todos com medo quando chegaram na mesa. Disse a velha. Com certeza nós todos vamos morrer. Pois o rei não se ocupa benefício nos fazer. Disse o velho. E é na forca. Pegaram a se maldizer. Botaram jantar para eles. Para Antônio fez um compreio. Para pão, banana com casca. Ficaram todos com medo. A velha disse consigo. Está descoberto o segredo. A princesa disse a eles. Vejo todos amedrontados. Minha velha sente aqui. Me conte todo o passado. Se não disser, morre tudo de um por um degolado. A senhora me responda quantos filhos já tem tido. Só tem o Antônio e João. Os outros que já tem morrido. A senhora não tem outro que anda no mundo perdido? Conte a história direito. Não é preciso negar. O que é de José, seu caçula? Deve ainda se lembrar. Disse a velha. Essa história eu não preciso contar. A velha morta de medo sempre fez o pedido. Dizendo. Eu tive José, meu caçula, tão querido. Faz dez anos que ele anda no mundo perdido. Ele era inteligente. Eu não sei se era por sina. Pois desejou ver as pernas das moças da pedra fina. Meu marido teve medo. Foi com ele a disciplina. Disse a princesa. O menino apanhado merecia. Se por acaso a senhora, viciê-lhe, conhecia. Lhe disse a velha. Conheço em qualquer hora do dia. Ela perguntou à velha. Porém, lhe mostrando agrado. A senhora conhece aquele que se acha ali sentado? Lhe disse a velha. É o rei que governa esse reinado. José não aguentou mais. Partido de comoção. Abraçou-se com a velha. Chorando, pediu perdão. Ajoelhou-se aos pés dela para tomar a benção. José abraçou a todos. Como era o bom irmão. Casou Antônio com Romana. A caçula com João. Foram viver no reinado. Na mais perfeita união. Portanto, devemos ter o pensamento adiantado. José, um menino pobre, trabalhando no roçado, desejou ver a princesa. Foi por isso castigado. Viveram todos felizes, gozando mil maravilhas. José, como uma estrela que no firmamento brilha, mostrou-lhe que ele sozinho felicitou a família. E assim terminou o romance da princesa na pedra fina, proprietário José Bernardo da Silva, escrito por Leandro Gomes de Barros. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo Cordel.